Acabei de dar sua opinião agora, se ela é a pessoa mais viável hoje, se é a candidata que pode ser eleita e pode representar bem, porque não deu uma chance a ela. Menina nova, competente, a mãe fazendo uma ótima gestão, que se não tivesse feito uma boa gestão não ganhava do jeito que ganhou. O Mamaguapo mudou com o Dona Eunice, o respeito inova em Dona Eunice, a doutor Quequinha, e eu, particularmente na região do Mamaguapo, não vejo melhor opção.